Bora para mais um vídeo pessoal, ó, Jeep Compass na versão Longitude 2.0 Turbo Diesel entrando para venda para a gente aqui, tá? Veículo excepcional com apenas 69 mil quilômetros, revisões e concessionárias, manual e chave reserva e está disponível para venda aqui na nossa loja. Então vamos lá. Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Me chamo Xande. No vídeo de hoje, Jeep Compass 2.0 Longitude 4x4 Turbo Diesel 2018, à venda com apenas 69 mil quilômetros. Então se você gosta de tipo de conteúdo, já se inscreva no canal e não fique de fora de nenhum dos conteúdos, beleza? Lembrando que a nossa ação do iPhone para você conquistar um iPhone 15 Pro Max ou 5.000 no Pix, ainda está valendo. Link na descrição, beleza? Vamos continuar naquela nossa saga lá de qual é a nota que você dá nos carros aí que eu estou postando. Esse Jeep Compass também vai entrar nesse lema aí. Qual que é a nota que você dá nesse Jeep Compass? E comenta o nome da cidade aí para mandar um abraço para você. Bora lá? Carro excepcional, bonito. São quatro pneus Michelin, são rodas aqui, cadê? São Michelin, pneus de boa qualidade, tá? É um 225-55-18, pneus nada boa, nada que desabone o veículo, tá pessoal? Ó, vou mostrar um pouco mais de longe. Ó, ele é um cinza, meio puxado para o marrom, aqui é o farol de... tem as setas aqui, né? Olha a parte lateral do carro. Também possui repetidor de seta, são quatro pneus Michelin, carro de extrema qualidade. A FIPE, já vou adiantar para vocês, 115.000 carro desse aqui, tá? 115.000 veículo nessa qualidade, nesses padrões. Aqui são costuras duplas, soft touch, regulagens manuais, compartimento aqui. Veículo super novo, super conservado, aqui tem dois porta-copes, inclusive com 10 centavos. Manopla de câmbio, seletor de tração, logo ali tem USB e o cabo auxiliar, ok? Lembrando que a gente tem Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E esse veículo pode ser entregue em qualquer região do Brasil. Tudo preço a se combinar, olha a visão para quem vai aqui atrás. Então a gente tem aquele mídia central ali, Android, né? Muito bom, por sinal. O teto está bem limpinho. Tem saídinha de ar ali. Ó. Para você ter a dimensão dele do lado. Essa aqui é a versão longitude, tá, pessoal? O sol apertou agora aqui. 2017, 2017, modelo 18. Jeep Compass. 4x4 turbo diesel. Olha, estou gostando da qualidade dos carros, hein? Eu só não vou dar nota. Porque eu estou mais de perto aqui. Vocês estão de longe acompanhando? Ó, detalhezinho aqui. Foi o único apenas detalhe que eu achei. Longitude. Já adesivado aqui. Brake light, anteninha. E aí, o que vocês estão achando, pessoal? Comenta aí qual é a nota que vocês dão para esse veículo aqui. Ó, já com o Isofix. Olha aí a visão, cara. Que carro excepcional. Extrema qualidade. Isso aqui é a versão diesel, né? Ó, tem uns raladinhos só de saída aqui, ó. Tá, pessoal? Então, verdade seja um dito. Eu gosto de mostrar tudo e quanto é tipo de detalhe. Todo acabamento aqui. O somzinho. Os bancos não estão desgastados. Ela está com 69 mil quilômetros. As regulagens são manuais. O carpete, detalhe das pedaleiras. Acendimento automático dos faróis. Aqui são as regulagens, tá? Deixa eu encostar aqui. Ó. Esse é o volantão. Revestido em couro. Aqui a gente tem a mídia central. Deixa eu dar uma ligada nele. Ah, peraí. Deixa eu pegar a chave. A chave ali. Esqueci. Em cima da cadeira. Então, tá aí, ó. Jeep Compass em funcionamento. Ó. Deixa eu ver se eu desligo aqui, meu filho. Aí. Se não, desmonetiza o meu vídeo. Ó. 69 mil quilômetros. Essa luzinha aqui. Só de pressão dos pneus, tá? Não tem luz alguma ligada. Aqui a gente tem soft touch. Aqui é um black piano. Que essa moldura aqui ficou sensacional. E aqui são os comandos do ar-condicionado. Junto com o volume do som. Aqui são comandos do som, tá? Seletor de tração logo ali, ó. Seletor de marcha. Já com iluminação aqui. Freio de estacionamento eletrônico, tá? Controle de estabilidade. Tudo funcionando perfeitamente. Tudo funcionando perfeitamente. Ok? Retrovisor fotocrômico. Iluminação. Tudo LED. Tá aí, pessoal. Mostrei um pouco do Jeep Compass versão longitude turbo diesel 2.0. Quanto vocês acham que tá valendo? A FIPE tá 105. Ô. 115. 730. A FIPE desse carro aqui. Tá? Vamos falar de valor. O preço dele é 107,990. Então, se você gosta de FIPE, isso aqui tá abaixo, praticamente 7.500 reais abaixo da FIPE. Alexandre, esse carro tá top. Posso te ligar? Posso negociar? Pega carro negócio? Me liga que a gente conversa. Ok? Se você não tá participando do grupo lá, eu posto todos os carros, todos os dias, lá no grupo. Também. E aí? Qual é a nota que você dá pra esse Jeep Compass 2018 diesel? Com apenas 69 mil quilômetros, revisões em concessionária. Top, né, bicho? Top. Esse aqui é carro que caiu no gosto do pessoal mesmo. O carro é muito bom. E agora, só pra finalizar. Qual é a nota? Pela qualidade. Talvez você não goste do carro, alguma coisa assim. Mas qual que é a nota que você daria de 0 a 10 nesses Jeep Compass aqui, pessoal? A sua opinião é muito importante pra que eu venha crescer junto com vocês. Qual que é a nota que vocês dão de 0 a 10? Comenta aí. Deixa o nome da cidade que você fala. E um forte abraço e até o próximo vídeo. Ah, talvez comente o nome também do carro que você quer ver pra eu trazer pra vocês. Comenta aqui. Abraço.